Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, como já diz aí no título, é arrumando as malas para viajar, como organizar as malas quando a gente vai viajar. Pra quem não sabe, amanhã, sexta-feira, dia 3 de maio, estaremos indo viajar. Peraí que agora ficou um pouquinho escuro. Estaremos indo viajar e eu vou mostrar pra vocês como eu organizo as nossas malas quando vamos viajar. Espero que gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas, tá bom? E bora pro vídeo. Ah, não esqueça, eu vou fazer vlog, tudo bonitinho da nossa viagem pra vocês, tá bom? Então agora sim, bora pro vídeo. Bom, meninas, e essa é a visão geral da minha cama. Separei tudo aqui, tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai levar. Aqui é do marido, aqui eu tenho que passar, que esse aqui ele vai ir amanhã, e esse daqui é porque eu tô tentando de passar mesmo. Aí aqui é essa visão geral. Então deixa eu ir organizando e mostrando pra vocês depois o resultado. Tchau, tchau. 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 E as roupas nas malas. Acabou que eu vou, a gente vai usar as duas malas, porque eu levo muita roupa sempre assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Nessa daqui, eu coloquei as coisas do marido. Aí aqui ele colocou bermuda, ele que escolheu, tá gente? As bermuda, calça dele, blusa de frio e as outras blusas, tá? E a cueca, as cuecas e as sungas também. Aí eu coloquei tudo aqui na dele, na menor. Na maior, é as minhas cores. Aqui, nessa bolsinha aqui, eu coloquei o chinelo do marido, uma serinha minha e uma sapatilha. E também eu vou pôr meu chinelo aqui depois, tá? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá meu pente e meu lenço de umedecito pra tirar maquiagem. Nessa parte aqui, eu coloquei essa saída de banho, de piscina, né? É uma camisola e calcinha e sutiã biquíni. Tá? Aqui eu coloquei um conjunto pra cada dia, entendeu? Na verdade, eu tô levando a mais, porque eu sempre levo a mais. Então, tem shortinho e blusa aqui. Aqui tem duas blusas de frio. Na verdade, uma blusa de frio e uma outra, aquelas de rendinha. É um macacão, um vestido e uma calça com uma blusa. Caso a gente for sair à noite pra comer essas coisas, então, roupa mais arrumadinha, né? Aí aqui ficou assim, eu coloquei desse jeito. Eu não gosto de amarrotar muito a mala pra não amarrotar as roupas. Aí aqui é dividido por necessaire e esses saquinhos que eu gosto bastante de ter deles pra organizar as coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí, nessas coisinhas aqui tudo, eu vou colocar dentro dessa bolsa minha aqui, que ela é grande. Ela é quase uma outra mala, sabe? Eu sempre levo ela nas viagens pra colocar outras coisas. E aqui eu pus as minhas makes que eu vou levar. Vou levar uma esponjinha toda suja, uma base, um corretivo, um ápice de olho e um delineador, essa paletinha aqui de contorno, esse meu... pastinha de sobrancelha, blush, pó, iluminador. Aí aqui temos esse serum da Ruby Rose, que eu gosto bastante. Um rímel. E eu quando tô levando um batom, na verdade, dois batons, aqui ó. Dois batons e dois gloss. E aqui ficou só os meus pincéis, ó, de blush, iluminador... Não, blush, base, pó e contorno. Que é as que a gente usa a principal. O iluminador eu consigo fazer com o dedo, né? Então, basicamente é isso. Eu levo mais coisas de pele mesmo. Olho eu não levo praticamente nada. Só um rímel, um ápice, um delineador, se for usar mesmo. E ótimo, depois eu organizo aqui. Nessa outra necessária aqui, eu coloquei meu creme de rosto, meu perfume, meu protetor solar, e aqui tem todas as minhas bijus. Lá é brinco e pulseira, tá? É isso que eu vou levar daqui. Aqui, gente, nessa bolsinha aqui, eu já tirei. Eu coloquei esse chapuzinho aqui, que é da outra pousada que a gente foi. Meu desodorante. Gente, eu só uso esses desodorantes aqui. Eu não consigo usar o de... Aquele spray. Óleo de corpo. E meu creme. É aqui que tem nesse negócio aqui. E nessa maior zona aqui, ó... Ficam as coisas do marido. Que é os... Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pomada de cabelo. Aqui é de colocar escova. A minha também tá aqui, ó. A gente pôs escova, que a gente não pôs ainda. Creme de rosto. Aqui tem essa esponjinha que a gente comprou pra banho, pra levar pra viagem. E que mais o que aqui? Desodorante dele. E só. Ficou isso aqui. Ficou isso aqui. Ficou isso aqui. Bom, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu mostrando como é que eu organizo a nossa mala. É isso. Espero que vocês gostem. Um beijão. Fico com Deus. E até o próximo vídeo, que vai ser já de vlog, da viagem. Um beijo e tchau! Tchau!